A Secretaria Municipal de Assistência Social de Barretos realizou na Estação Cultural um encontro em comemoração ao Dia das Mães, reunindo para a solenidade as mães que são atendidas através das unidades do CRAS instaladas no município. Na oportunidade, foram feitas homenagens a algumas das mães que lá estiveram, sendo destacado pela Secretária de Promoção Social do município, Carmen Bordalho, que o papel desenvolvido pela mãe é fundamental para que a estrutura da família esteja sempre resguardada. E para muitas mães que desempenham este papel, tendo que conviver com muitas adversidades, suas participações são ainda mais relevantes. Por conhecer de forma bastante próxima a realidade das mães que ali estavam, Carmen Bordalho comentou o quanto é importante este encontro, comemorando a data e também a representatividade dela no aspecto social. Nós não poderíamos deixar de amanhecer as mães da assistência, que é dos equipamentos, e como a gente diz mesmo, não é porque a palavra mãe não envolva outras pessoas que cuidam, que nós temos avós que cuidam, nós temos pais que cuidam, então não é a palavra em si, mas é a data que mostra sim que realmente são essas pessoas que vão transformar o cidadão. Então é de grande alegria hoje aqui o que nós tivemos com todas essas mães aqui, avós, bisavós. Ao final das homenagens, foi servido um delicioso e requintado café da tarde, com diversas iguarias, tendo a secretária de promoção social deixado sua mensagem a todas as mães barretenses. Eu desejo de todo o coração que todas as mães sejam abençoadas aí, e que aquilo que elas mais querem dentro de si, que é o cuidado com filhos, que elas possam ter, e que tudo de melhor mesmo. A gente sabe, como foi dito aqui, que as mães são guerreiras, as mães são protetoras, então é isso que eu quero que Deus renove isso em cada mãe.